Quem me dera essa novinha, senta-se com a xereca, como ela e bola no baile do Bega Quem me dera, ia ser gostosa, beça, te boto, eu te boto Com força, com força, tu quer essa cara de pira Com essa cara de baixo, eu te boto, te boto Com força, com força, tu quer essa cara de pira Só sentado, catequinha, só sentado, eu frego minha bocetinha Só sentado, catequinha, só sentado, eu frego minha bocetinha Prendi a ponta, tá chato na rula, na rula, na rula Perdi a ponta, já tá na rola Na rola, na rola Perdi a ponta, já tá na rola Na rola, na rola Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Esse si aqui é o bicho Ai, só tão bordelão Mas esse é o Léo da 17 Sucesso, tamanho, moleque Quem me dera as vezes a novinha, senta-se com a xeca Come ela e bola no bairro da berga Quem me dera e essa gostosa benção Te boto, eu te boto, com força, com força Tu quer essa cara de pia, tu quer essa cara de cachorro Te boto, te boto, com força, com força Tu quer essa cara de pia Tô sentado com a xequinha 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 Prendi a ponta da xeca na rula, na rula, na rula Prendi a ponta da xeca na rula, na rula, na rula Prendi a ponta da xeca na rula, na rula, na rula Prendi a ponta da xeca na rula Tá rolar, tá rolar Esse aqui é o bicho, vai só tomar dele Mas esse é o Léo da 17, sucesso camaleira Mas esse é o Léo da 17, sucesso camaleira Avisa aí, é o DJ Salatiel